O nosso amor não vai parar de rolar, de fugir e seguir como um rio Como uma pedra que divide o rio, me diga coisas bonitas O nosso amor não vai olhar para trás, desencantar, nem ser tema de livro A vida inteira eu quis um verso simples, pra transformar o que eu digo Rimas fáceis, calafrios, por o dedo faz o pacto comigo Num segundo teu, no meu, por um segundo mais feliz O nosso amor não vai olhar para trás, desencantar, nem ser tema de livro A vida inteira eu quis um verso simples, pra transformar o que eu digo Rimas fáceis, calafrios, por o dedo faz o pacto comigo Num segundo teu, no meu, por um segundo...